E o Direto da Redação de hoje fala sobre uma coletiva de imprensa que aconteceu na Prefeitura de Xancherê na manhã desta quinta-feira, onde foi apresentado um balanço do programa Lar Legal. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da P4 Telecom, a internet feita pra você. Desse projeto do Lar Legal, cerca de 400 pedidos de regularização fundiária foram formalizados e destes, 85 deverão ser entregues em breve. Ainda durante a coletiva, foi apresentado que com o encerramento do programa Lar Legal, o município colocará em prática a Lei Federal de Regularização Fundiária Urbana, o REURB, que tem o mesmo objetivo de regularização, mas com mecanismos diferenciados, e que poderão facilitar o processo, pois não será via judicial como era feito através do Lar Legal. A primeira área a passar pelo REURB será o bairro São Pedro, sendo que os trabalhos já devem iniciar em janeiro de 2020. Esse é o Direto da Redação, sempre trazendo informações pra você aqui no Canal Ideal.